Durante o voo, o motor simplesmente parou. Eu tive que fazer o pouso forçado numa das áreas mais isoladas que eu já tinha visto, mesmo com esses quatro anos sobre a Amazônia. A cidade mais próxima de mim devia estar aproximadamente uns 200 quilômetros, sem sinal de celular, sem nada, com apenas um canivete e poucos instrumentos nas mãos. Eu tive que ainda me manter vivo e caminhar durante um bom tempo, até encontrar ajuda. De alguns castanheiros, isso já no dia 6 de março. Completando 36 dias sozinho, lutando pela vida ali na Amazônia. Foi uma experiência. Nossa, era uma experiência no mínimo punk. Agora me conta uma coisa, o avião caiu ou você conseguiu pousar? Então, eu fiz um pouso forçado. O pouso forçado, a gente tenta pousar o avião o máximo possível. Mas você não machucou? Graças a Deus, não. Foi assim, é uma mistura mesmo de muita sorte e conhecimento ali da área, porque eu consegui colocar em cima dos assaizidos. É livramento de Deus. Não, assim, são tantos milagres numa história só que eu, às vezes, fico até... Não sei nem por qual começar, sabe? Você pousa, o avião está lá, não pode continuar a viagem, nem para chegar mais perto de cidade nenhuma. É, não. Você tinha noção que você estava tão longe assim, 200 quilômetros de qualquer cidade? Eu sabia que eu estava no meio da rota. E quando eu pousei, assim, quando eu pousei não, quando eu consegui fazer esse pouso forçado e com muita dificuldade de sair de dentro do avião, o meu celular ainda tinha um pouco de bateria e eu ainda tinha sinal de GPS. Então, de fato, eu consegui ver no mapa aonde eu estava. E ver aquela imensidão verde, assim, ver que não tinha nada próximo de mim. Eu estava no meio de uma reserva indígena, onde talvez nunca o ser humano possa ter mantido os pés ali. E aguardar os resgates todos aqueles dias foi uma angústia muito grande. O que você comeu nesse tempo? Então, a gente pode dividir isso em duas coisas, Leda. Quando eu, logo após o impacto, eu ainda tinha, eu carregava comigo alguns mantimentos, eu consegui pegar um saco com 12 pães e 4 latas de refrigerante. Isso durou aproximadamente uns 8 dias. Depois eu só comi frutas e o que eu encontrava na caminhada. Eu nunca tive tempo para comer muito. Eu perdi 25 quilos nesses 36 dias. Me deixou, inclusive, algumas sequelas também no meu sistema digestivo. Até hoje eu ainda estou tentando me recuperar. Mas foi um período assim de... E que, apesar de todas essas circunstâncias, de todas as probabilidades, o mais importante foi realmente nunca desistir, nunca achar que tu estava perdido. Nossa, tem que ter muita força, né? Muita garra, muita gana para chegar. Aí você ia caminhando e parava, dormia, e não encontrou bicho, não teve medo, medo não foi mordido por nada. Assim, durante a caminhada eu encontrei vários animais. Eu caí, eu passei a primeira semana ao lado dos destroços da aeronave. Essas são as instruções que são passadas. Eu tenho curso de sobrevivência na selva. Toda a minha carreira na aviação me proporcionou ter vários cursos que me ajudaram muito. O fato de eu ser da Amazônia, conhecer as pessoas de lá. E a minha infância toda, eu cresci no meio do que a gente chama dos caboclos, que são os povos tradicionais ali da Amazônia, pessoas que vivem mesmo ali próximo da floresta, que me ensinaram muita coisa. Então, eu bolei um plano de depois do oitavo dia, depois que as buscas já tinham passado em cima de mim e não me encontraram, porque eu vi o avião deles passando várias vezes por cima de mim, se afastando e indo embora. E naquele momento eu sabia que a minha maior esperança era aquilo e estava indo embora. E você... Então, se decidir caminhar... Nossa, eu fiz tudo o que eu podia, e eu peguei pano, tudo que tinha assim, acenei, acenei, e ninguém conseguia me ver. Logo depois do impacto, o avião explodiu, pegou fogo. Então, eu não tinha mais nada que pudesse usar para tacar fogo, para fazer um fogo relevante. E com certeza isso influenciou demais na minha decisão de andar. Eu conheço casos reais ali na Amazônia de pessoas que caíram e nunca apareceram. Ou a pessoa, ou o avião, ou nada, nunca foi encontrado. É muito raro. Inclusive, nesse momento, tem uma pessoa que está perdida em Roraima. Quatro pessoas que já estão há oito dias e eles entraram em contato comigo, a família. Eu estou tentando dar força, mas as probabilidades são muito baixas. Eu sempre digo que eu estar aqui falando essa história para você é um milagre. Eu não tenho dúvida disso, porque foi uma sequência de tantas coisas que deram certo, que deram certo, que deram certo, além de muita vontade de viver que me fizeram estar aqui. E se não fosse isso, eu tenho certeza que essa história teria sido completamente diferente. Meu Deus! Aí ninguém te via, você não via ninguém. Desse jeito. E passado ali, eu escrevi os sete dias... Porque não tem uma trilha, né? É uma mata fechada. Não. Uma das coisas que eu mais falo no livro, que é uma coisa que eu levanto bastante agora, eu sou da Amazônia. Eu conheço, olha, eu sempre saía para pescar, acampar, estar em contato com a floresta. Mas eu nunca vi nada como aquilo. Eu nunca tinha tido essa ideia do quanto a Amazônia é esse organismo vivo, pulsante, que de fato é quatro ou cinco biomas dentro de um só. Sabe? Era... Primeiro que a maioria das pessoas pensa que é uma coisa plana, com muitas árvores altas, né? Que você vai andando pelo meio. Mas não. A Amazônia, na verdade, é formada de várias serras e vales, e muitos rios, e áreas acidentadas. E no meio das árvores grandes, que normalmente está em cima das serras, também cresce uma vegetação um pouco mais rasteira. Então você tem que abrir o seu caminho. Eu tinha que abrir o meu caminho à base de pedaço de pau, e batendo. E muitas vezes em terrenos onde tinha espinhos, cipós, que me machucavam, me arranhavam, isso é que sangrava muito. E no meio de tudo isso, ainda com fome, cansado, com saudade de casa, e ter que ter forças, e ter essa vontade de não desistir, que por muitas vezes veio. Às vezes a gente pensa que quando a gente só diga, olha, acredite, 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 a gente pensa que nada vai dar errado também, que a gente vai estar sempre acreditando, tudo vai dar certo, né? Mas não. A vida vem, te bate, te bate, te bate, que é pra você parar de acreditar mesmo. Mas hoje eu sei que se eu tivesse parado de acreditar um minuto que fosse, eu não estava vivo. Foram tantos os momentos onde eu tive que dizer pra Deus, eu não tenho mais força, eu não aguento mais, e só mesmo, sei lá, o que eu chorava. Espiritual. Nossa, quantas vezes eu entrei em desespero. E essa é uma das coisas que eu mais falo no livro, né? A gente, acho que pra mim, essa foi a maior, as pessoas falam muito sobre ressignificar, sobre o que tudo ressignificou. E pra mim, o que mais me ressignificou tudo isso, foi ter entendido o poder do nosso lado espiritual, nós como seres humanos. Nós como seres humanos, hoje eu tenho a certeza absoluta que nós somos formados de corpo, mente e espírito. E que não adianta a gente estar equilibrado em apenas um ou dois aspectos da nossa vida, a gente tem que estar equilibrado nos três. E quando eu digo espírito, eu não estou nem falando no modo cristão de ser, viu? Eu estou falando no modo do que você acredita, do que alimenta o seu espírito. porque em todos os momentos onde eu tive, onde eu fui ao limite físico, sabe? Dois dias sem comer, com fome, fome de verdade. E ainda assim tendo que caminhar e todo machucado. E ali no meio daquelas áreas onde às vezes eu olhava pro lado e não conseguia passar. Olhava pro outro também, não dava. Tudo fechado. Aqueles cipós, aquele espinho, eu mal conseguia levantar, minhas costas doendo. Nesses momentos, é como se eu me sentisse um animal aquado. E nessa hora... E você sabia onde você ia chegar, né? Você não sabia onde ia chegar, sabia? Eu não sabia, eu não sabia o que eu ia encontrar depois da próxima serra. Eu não sabia se, eu ia acordar vivo no outro dia, se algum animal ia me atacar. E lidar com essa incerteza, com essa falta de poder sobre a sua própria vida, transforma qualquer pessoa. Você aprende a abster do problema maior e focar nos pequenos problemas que vão acontecendo todo dia na sua vida. Por isso que às vezes eu digo no livro que era um passo de cada vez, era uma hora de cada vez, era uma batalha de cada vez. E ali, naquele momento onde eu tava coada igual um animal, eu olhava pra todos os lados, tudo que eu conseguia era começar a chorar de desespero e dizer, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.